Boa tarde, irmãs e irmãs. Ué, cadê o padre Vinícius? Eu sou o novo padre aqui da igreja, tá? O padre Vinícius não tá mais aqui. O padre Vinícius foi transferido pra outro dia. Levanta aí, vambora. Nós vai sair assim. Oi, as senhoras tão indo onde? No banheiro? Não, tamo indo procurar o padre Vinícius mesmo. É porque ele já sabe muitos pecados nossos, padre. Cidade interior é assim. O povo não gosta que muda o que já tá acostumado, não. Se muda o padre da diocese, as véias vão atrás. Se muda o médico do pochim, as véias reclamam. E se muda alguém pra rua que as não conhecem, vai lá saber quem que é. Ué, cê mudou pra cá? Mudei. E quem é você? Agora eu sou a vizinha de vocês. E seu marido trabalha com o quê? Ele mexe com almas. Ah, ele é espírita? Não, ele é falecido mesmo. E os seus filhos não mexem com droga, tráfico e não rouba, não, né? Não, eles mexem com a vida deles. Porque eles não gostam de cuidar da vida dos outros, viu? Ai, não precisa de câmera de segurança nas casas e nas ruas, não. As vizinhas são as maiores proteções que tem. Sabe de tudo. Atenção, fumante, a loirinha saiu de outro carro. Ah, o bêbado saiu do boteco e tá indo pra igreja, menina. A síndica da rua tá vindo, corre. Ai, corre, menina. Outra coisa comum no interior é que você nunca tem nome. Sempre é fi de alguém, neto de alguém ou genro de alguém. Ah lá, ó o neto da benzedeira. Opa. Ô menino, sua avó tá benzendo ainda? Ainda tá, acredita? Vou lá pra ela benzer minha neta também, tá chorando demais. Não, Sá, leva no médico, né? Não, só depois que a avó dele benzer que eu vou levar no médico. Depois a senhora vai lá, tá? Tchau. Ah, e aqui no interior não adianta você ficar pensando muito em nome de loja, não. Que sempre vai ser a lojinha da Maria, o boteco do Zé, a funerária do Chicão. Vocês sabem me informar onde fica a padaria Dois Irmãos? Não, não tem essa padaria aqui, não. Hum, é nesse bairro. Você falou que é aqui pertinho. Não, aqui perto só tem a padaria do Zé Catarro. A Esmi falou pra procurar um Zé mesmo. Ah, então é logo ali na esquina, menina. Ah, pra lá? Obrigada. Ah, nós aqui do interior também adoram pedir as coisas emprestadas pra não precisar comprar. Zé, me empresta sua máquina de cortar grama aí. Por acaso você tá abrindo uma loja de ferramenta pra você, Chicão? Não, mas por quê? Ué, porque todo dia você vem cá pegar uma ferramenta minha e nunca devolve. Já aproveita e me empresta também uma xícara de arroz aí. Ah, eu devo ter virado é mercado popular agora, né? E o povo da cidade fica morrendo de raiva quando vem pro interior e precisa comprar alguma coisa e chega lá e o negócio tá fechado pro horário de almoço. Ah, é aqui. Mas como assim tá fechado pro almoço, gente? Meu Deus. É porque aqui a gente descansa, né? Ah, esse povo aqui deve tá tão rico que não tá precisando vender, né? Senhora, o povo da cidade grande é tudo apressado, né? E esse povo de interior é calmo demais, né? Né, você não aceita um cafezinho pra você relaxar não, dona? E gente, esse foi meu vídeo. E comenta o que eu esqueci no vídeo. E compartilha esse vídeo também pra eu não ter que sair falando da sua vida. E vamos beber um cafezinho pra espantar esse calor, né? E vamos lá.